Olá, Jovem Jurista! Aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês ainda o informativo 1083 do STF, mais precisamente a DI 6657 do Distrito Federal, que dispensou a votação nominal mínima para definição de suplentes. Vamos ver como ficou a tese. A tese fixada é a seguinte, a exceção à exigência de votação nominal mínima prevista para posse de suplentes, constante do artigo 112, parágrafo único do Código Eleitoral, não ofende a Constituição. Em outros termos, como é que eu trago essa tese é para vocês, é que não existe necessidade de votação nominal mínima para posse de suplentes. Se você está viajando, eu convido você para estudarmos juntos este informativo. Vamos lá! Para a gente entender essa questão, a gente tem que entender que existem dois sistemas eleitorais no Brasil, o sistema majoritário e o sistema proporcional. E a gente tem que entender como esses dois sistemas funcionam para a gente compreender esse julgado relativo aos suplentes. O sistema majoritário, que você está acostumado nas eleições para os chefes do poder executivo e também para os senadores, vence o candidato mais votado. Aquele que recebeu mais votos é o que vence as eleições. independentemente dos votos do partido político a que ele está vinculado. E aí vai ter um sistema majoritário simples, sistema majoritário absoluto, mas isso não vem ao caso. Além disso, o mandato é considerado que pertence ao candidato. O mandato eletivo pertence ao candidato, inclusive para questões de infidelidade partidária. Mas o que interessa para a gente entender aqui é o sistema proporcional. O sistema proporcional é aquele sistema em que o partido que o candidato está afiliado, ele concorre às eleições, que partido ele concorre às eleições tem muita importância. Por quê? Apesar do voto ser dado ao candidato, quando você vai lá na urna eletrônica, na verdade, a disputa se inicia por meio de uma concorrência entre partidos políticos. Somente depois dessa etapa é que, sabendo a quantidade de cadeiras ou de vagas que possuem cada partido político, é que vamos saber quantos candidatos filiados àquele partido político, de acordo com o seu número de votações, ele vai receber, ele vai, enfim, vai ser inteirado para ele. Então, o sistema proporcional, que é o sistema relativo aos candidatos, ao legislativo, menos os senadores, tem essa particularidade. Aí, se você está viajando ainda, eu procurei elaborar uma forma de você entender como é que é dado, como é que se chega ao voto final no sistema proporcional. Essas são duas etapas. Primeiro, a gente tem que estabelecer o quociente eleitoral. E depois, a gente tem que estabelecer o quociente partidário. Para aí, a gente saber quantos candidatos daquele partido vão ocupar as cadeiras disponíveis àquele partido. E vocês vão ver que tudo que eu estou explicando aqui não é à toa. Vai ser importante para entendermos esse julgado. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o total de votos válidos pelo número de cargos em disputa. Então, temos X cargos em disputa. Uma eleição para deputado federal, que tem 513 vagas. Então, essa é a quantidade de cargos em disputa. Então, vai ter que, para estabelecer o quociente eleitoral de um deputado federal, ou de uma votação em deputado federal, primeiro, a gente vai estabelecer o número de votos daquele partido, dividido pelo número de vagas. Vai dar um número. E esse número, que a gente chama de quociente eleitoral. E quociente partidário? Como é que se estabelece? Você divide o número de votos de cada partido pelo quociente eleitoral. O número de votos que cada partido obteve pelo número do quociente eleitoral, que vai dar um outro número. Você despreza a fração, vai dar um outro número. Esse número corresponde ao número de vagas que esse partido ele vai ter no parlamento. Ao número de vagas que esse partido vai ter no parlamento. Só que ocorre que, quando se estabelece o número de vagas, nove vagas para um partido, doze vagas para outro, treze vagas para outro, cinquenta vagas para outro partido, como se a gente despreza essas frações, as frações, porque nunca dá um nove inteiro, dá nove vírgula três, aí despreza a fração, só são nove. Nesse sentido. Então, essas frações vão ser somadas e a gente vai estabelecer um novo cálculo para a gente calcular as sobras eleitorais. As sobras eleitorais, que são essas cadeiras que não foram preenchidas pelo coeficiente, pelo quociente partidário, que diz respeito a essas frações que foram desprezadas. Aí, o partido que tiver maior média, maior média, pelo cálculo das sobras eleitorais, aí vão ter, vai ter mais vagas e assim sucessivamente. E aí, uma vez definido a quantidade de vagas de cada partido, aí vai se ver quantos votos teve cada candidato. E aí, o candidato que teve mais votos num partido, vamos supor que um partido tenha direito a três vagas. Então, os três candidatos que tiveram mais votos nesse partido, ele vão ocupar essas três cadeiras. Veja que, por esse método, pode ser que um candidato de um partido, ele tenha menos votos do que um candidato de outro partido, e no entanto, é ele que entra. O candidato do partido A tenha menos votos do que o candidato do partido B, e no entanto, é o candidato do partido A que vota, porque o partido B, por exemplo, só teve direito a uma vaga, e o partido A teve direito a três vagas. Isso acontece pelos chamados puxadores de votos. Puxadores de votos, que é um problema. Se um candidato tem muitos votos, aqueles candidatos que têm mais de um milhão de votos, eles naturalmente, como esse número de votos, a gente primeiro calcula o número de votos dado ao partido, e todos os votos para esse candidato vão para esse partido, que ele pertence, aí, naturalmente, ele vai puxar outros candidatos com uma votação menor. E isso é um problema. Isso é um problema. De modo que, até 2015, todos os candidatos que correspondiam ao número de vagas que aquele partido possuiu, entravam no parlamento. Independentemente da votação. Ah, esse candidato teve 12 votos. 15 votos. Bom, se o partido tinha nove vagas, e esse candidato é o nono dessa lista, dos mais votados, embora ele só tenha 30 votos, 40 votos, ele que entrava até 2015. E aí, em 2015, teve uma mini-reforma eleitoral. Nessa mini-reforma eleitoral, quis-se tentar diminuir essa questão que era problemática dos puxadores de votos, que faziam com que entrasse candidatos que não tinham representatividade nenhuma. E aí, essa mini-reforma eleitoral alterou o artigo 108 do Código Eleitoral, dizendo que, beleza, os partidos, eles vão ter direitos a X vagas, mas o candidato que entrou só pelo puxador de voto, ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. 10% do quociente eleitoral. Vejam como está descrito no artigo. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Vamos supor, para fins de matemática, para vocês entenderem melhor, que o quociente eleitoral seja 100. Então, o candidato, para entrar, ele tem que ter, no mínimo, 10 votos, que é 10% de 100. Beleza? Então, foi uma forma para diminuir os puxadores de votos. O Supremo, ele declarou a constitucionalidade desse dispositivo. Essa alteração, o Supremo declarou a constitucionalidade desse dispositivo. Pelo buscador de dizer o direito, a gente vê que o Supremo considerou que isso não viola o princípio democrático, principalmente porque quando você estabelece uma quantidade mínima de votos para aquele candidato que entrou por causa de um puxador de votos, na verdade, você está valorizando a representatividade dos candidatos. Isso tem tudo a ver com democracia. A maioria do povo votou no candidato Tiririca, que foi um puxador de votos na época da sua eleição. Mas não pensou em que o candidato Zezinho ele fosse entrar. Então, o candidato Zezinho tem que ter um mínimo de representatividade. E essa representatividade se dá, segundo a legislação eleitoral, por obter pelo menos 10% do valor do quociente eleitoral. O Supremo disse que isso tem a ver com o princípio democrático, tem a ver com valorização da representatividade e do voto nominal, tem a ver com o sistema de lista aberta, ou seja, a gente vota no candidato e não apenas no partido, que seria um sistema de lista fechada, e o comportamento cultural do eleitor brasileiro. Então, o objetivo do legislador com essa norma foi acabar com a figura do puxador de votos, ou pelo menos diminuir com essa figura. O Supremo declarou isso constitucional. E essa regra de que tem que um candidato para entrar no parlamento tem que ter pelo menos 10% dos votos em relação ao quociente eleitoral. Isso se aplica aos suplentes? É esse o cerne do nosso julgamento do Supremo. O que são os suplentes? Os suplentes são os candidatos que não obtiveram votação suficiente para ocupar as cadeiras conquistadas pelo partido. Então, eles ficam como suplentes daqueles candidatos que conseguiram a vaga. Eles são suplentes. E aí, os suplentes precisam obedecer esse requisito da votação mínima dos 10%? O Supremo entendeu que não. Que os suplentes não precisam obedecer essa votação mínima. Mas por quê? E a questão da representatividade? Aí veja o argumento do Supremo. Primeiro, vamos ver o parágrafo único do 112. O parágrafo único do 112 do Código Eleitoral vai dizer o seguinte. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista no artigo 108, que é aquele artigo que prevê esses votos de 10%. E aí, teve uma ação declaratória de... uma ação direta de inconstitucionalidade em que o partido disse que isso ofenderia a soberania popular e o princípio da adequada representatividade. Além do que, geraria uma incoerência, já que a mesma exigência de votação mínima deveria ser feita ao suplente que venha assumir o cargo. O Supremo disse que não. Que não... que não... que não deve ser aplicado. E aí, ele diz que é constitucional por ausência de violação do princípio democrático ou ao sistema proporcional das eleições para o poder legislativo a inexigência de cláusula de desempenho individual para definição de suplentes de vereador e deputados federal ou estadual. O que é que diz mais o Supremo? O Supremo diz que essa... essa ponderação legislativa prestigia o sistema proporcional e os partidos políticos, pois assegura que o partido do titular mantenha sua representatividade, mesmo no caso de posse do suplente, além de preservar uma linha partidária ou ideológica que seja harmoniosa entre a pessoa que assumirá o cargo legislativo e a que o deixou. Então, ele declara a constitucionalidade do parágrafo único do 112 do nosso Código Eleitoral. Então, é possível que um suplente seja eleito, assuma o cargo sem o desempenho nominal mínimo, sim, sim, é possível. E aí, o Supremo ainda estabeleceu uma questão de direito constitucional que é importante, que é disse, olha, é inviável, portanto, a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição. Ou seja, queriam que modificasse o sentido dessa norma. O Supremo diz que é inviável e por uma questão muito simples até, porque a técnica de interpretação conforme a Constituição é uma técnica que é utilizada em normas pura e significativas, normas que têm vários significados. Então, o Supremo escolhe a norma que seja mais compatível com a Constituição. O que é que o Supremo disse? Olha, no caso do parágrafo único do 112, essa norma é clara, ela não tem mais de um significado, foi uma escolha do legislador. Então, qual foi a tese? a exceção à exigência de votação nominal mínima prevista para a posse de suplentes não ofende a Constituição. É isso. Espero que vocês tenham entendido mais esse julgado do Supremo Tribunal Federal. Até uma próxima. Tchau.